E aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá feliz aí com essa final de Libertadores? Tá final? Tá feliz com... Então, cara, assim, o que eu tenho pensado esses dias, a gente, de novo, voltando a essa questão das rivalidades e tal, é incrível como é necessário dar um passinho pra trás e observar o que tá acontecendo no futebol brasileiro. Você vai se lembrar, não tem tanto tempo assim, em 2018, tava tendo uma final de Libertadores, em Madrid, com Boca e River. E a gente não tava convidado pra essa festa. Essa não era uma festa nossa. E aqui já era um país mais endinheirado no futebol. Os jogadores já saíam do Uruguai e da Gentila e já jogavam aqui no Brasil. Só que a gente não tinha organização e acho que a gente... Hoje a gente vive, um pouco antes o Grêmio tinha sido campeão, hoje a gente vive Palmeiras e Santos, Flamengo e River, Palmeiras e Flamengo em final. A gente vive um outro tentando entrar nessa bolha, que é o Atlético, que é o Galo, que eu vou falar do outro Atlético daqui a pouco também. Pensa bem, tem um time jogando bem com a camisa verde, tem um time jogando bem com a camisa vermelha e preta, e tem um time jogando bem com a camisa preta e branca. Antes a gente via isso da Europa, antes a gente via isso até de River e Boca. E acho que é legal que a gente tem vivido aqui no Brasil, um Fortaleza que joga bem, um Atlético Paranaense que desafia, que vai lá e ganha do Flamengo no Maracanã. Eu acho que a gente está vivendo um momento legal. Eu também acho. É um momento de supremacia quase. É que a questão, às vezes, é que a gente está muito envolvido com a rivalidade, assim, ah, não, eu não gosto do Flamengo, eu não gosto do Palmeiras, e acaba que a gente não se permite e fala, cara, está tendo um produto legal acontecendo aqui debaixo do nosso nariz, e não está acontecendo só aqui, no centro do país, não. Está acontecendo no Fortaleza. E o Ceará vai lá e ganha do Fortaleza com o estádio lotado e tal. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante e que culmina, que chega no ápice com essa final de Libertadores, mas a notícia, para quem é vizinho, não é boa, porque isso vai continuar. E eles estão apavorados. Sim. As publicações lá todas são apavoradas. A gente nunca mais vai ganhar nada. Eles estão, tipo, assim. Então, eu tenho essa sensação de que vai demorar. Ainda mais agora que o Galhardo vai sair do River, né?